Voltamos. A história está ótima, né? Então, pelo que eu entendi, aí a sua mãe fundou aqui, você tinha esse terreiro, o senhor tinha 13 anos, mas a sua iniciação foi quando? Claro. Bom, então, para que eu fundasse esse terreiro, eu tive que passar por alguns procedimentos. Obviamente, tivemos que chamar as pessoas responsáveis para que eu tivesse essa preparação, porque eu não podia fundar um terreiro sem preparação espiritual. Eu tinha toda uma bagagem de experiência, já de alguns anos, mas tinha toda uma preparação. Mas isso durou pouco tempo, porque dentro de um ano eu fui iniciado com canoblé. E aí começa uma outra história, porque aí eu já tinha um terreiro de Umbanda, quando eu tive essa iniciação de um canoblé, e tive que me preparar para que me tornasse futuramente um babalorixá de canoblé. Mas aí o senhor foi iniciado aqui no Rio? Não, aqui no Rio. Mas dá uma aqui em casa. Eu tinha um terreirinho que era tudo muito simples e muito... Ah, como ainda é simples, mas era tudo muito pequeno, no mesmo quarto onde nós tínhamos o altar, que na Umbanda chama-se Vongar, nesse mesmo quarto onde mamãe clavaliou, onde tudo começou, ali era o meu terreirinho da Umbanda. E como o senhor vai parar no canoblé? Ah, no canto A teve esse projeto, o projeto foi o seguinte, o projeto de chuva. O que aconteceu comigo, eu sou iniciado no canoblé por problema de saúde. Certo. E que eu não considero isso como uma cobrança espiritual, que eu não gosto muito dessa palavra. Eu acredito que tenha sido um sinal dos orixás. Perfeito. O corpo físico, muitas das vezes, da gente se descompensa e a gente sofre essas perdas de energia. Isso é muito comum acontecer com qualquer pessoa. E eis que nesse momento você tem um encontro com o orixá para se reabilitar, se reestabelecer e poder repor essa energia para o descompensado. Então eu fiquei muito vulnerável ao longo desses anos, com essa infância, e trabalhando com entidades e atendendo pessoas, porque eram frutos imensos. Imagina um menino de 13 anos com um terreiro aberto, todo mundo que se não vem para se consultar... Não teve nem infância, né? Não. Isso não foi aprovado. E também foi muito bom se falar sobre isso, e eu tive uma infância muito rigorosa, por conta dessa opção, dessa escolha. Porque ela era também muito rígida. Mamãe era uma pessoa muito séria com as coisas e levava tudo muito a sério. Então ela disse, já que o sacerdote é o seu caminho, você vai ser realmente um sacerdote de verdade. E ocorreu um episódio, não sei se é muito interessante falar, mas eu estava no portão como qualquer outra criança, sentado sem camisa de short, deitado ali na calçada e chega uma mulher e dizia, vem aqui atrás de um rapaz que trabalha e dá consulta. E eu, deitado assim, falei, sou eu. Ela, você, ela, você, você, como quem diz, não é possível. Naquele estado que eu estava ali, mãe, você está vendo só. Você não pode se apresentar para as pessoas dessa maneira. De hoje em diante, você não fica mais sem camisa. Então ela criou um formato, um modelo para mim e que eu tive que me guardar naquilo que, na verdade, essa rigidez começa em casa. Porque já que era uma escolha ou minha, ou dos orixás, ou do universo, que eu levasse isso a ser. Teria que seguir a risca. A risca. E isso, para mim, eu não considero ter sido um sofrimento. Era algo que eu queria fazer, que eu precisava fazer. Estava delegado para mim. Mas aí, como é que foi essa sua chegada? Aí, quando eu vou para o... Eu vou com esses problemas de saúde e sou iniciado no Canomblé. Uma pessoa que foi muito importante para mim dentro do Canomblé foi o Valdimiro da Costa Pinto, que é o meu pai baiano, que é uma pessoa querida, linda e amada. Que Deus o tenha. Saudoso pai baiano. E o pai baiano, ele foi um homem, ele foi um mestre. Uma pessoa que me ajudou muito espiritualmente. Era um pai querido. Nós tínhamos uma relação muito profunda de amizade, de respeito, de admiração. Ele tinha todo um carinho por mim. Eu me senti muito protegido e acolhido pelo pai baiano. E o pai baiano, ele... Nós tínhamos uma relação tão forte e tão profunda que as pessoas até eram um pouco enciumadas. Ele me intitulou como presidente do terreiro do Parque Fluminense na época. E eu fiquei longos anos nessa atividade. E ele me leva ao Cantuá em vida. Ele ainda estava vivo. Quando ele me leva no Cantuá e me apresenta a nossa querida mãe Carmen. E me mostra toda a história que eu já conhecia alguma coisa. Mas não uma coisa presencial. E eu tive uma relação muito harmoniosa com elas, com a mãe Carla, com as filhas, com o terreiro, com o conjunto. E ele disse para a mãe Carla. Se um dia eu faltar, eu quero que a senhora cuide do serinho. E continue as coisas dele espirituais. Eu já tinha concluído um ciclo das minhas obrigações. Porque o ciclo, o fechamento do ciclo é com sete anos de iniciação. Já estava mais do que concluído. Mas eu tinha feito obrigação de quatorze anos. Que são aquelas obrigações que nós oferecemos aos orixás. E eu precisava fazer obrigação de vinte e um anos também. Isso é muito polêmico. Algumas pessoas dizem que não é tão importante. Mas para nós que somos sacerdotes, é importante concluir esses ciclos de obrigação. E eu fui concluir minha obrigação no Cantuá, depois de um amor grande pela mãe Carmen. E de um apoio imenso. Porque quando meu pai Valiano faleceu, eu fiquei muito abatido. Eu sofri muito essa perda. E era uma pessoa que tinha uma relação muito profunda. E eu me senti muito acolhido pelo Cantuá. E depois a mãe Carmen disse, isso já estava escrito. E o Valdimeiro já tinha determinado isso. E hoje nós temos uma relação maravilhosa. A mãe Carmen, para mim, é uma mãe. É uma protetora, é uma acolhedora. As filhas sem palavras, a mãe Ângela, a mãe Nelly. Enfim, é minha família espiritual. Eu tenho muita honra disso. E como é que é, Pai Celinho, hoje a sua vida? O senhor é um pai de santo, muito comentado. Um pai de santo bem conhecido. Sua casa é frequentada por pessoas conhecidas, pessoas famosas. É claro que todo mundo comenta. Então, como é a casa? A minha história tem pedacinhos que eu não posso deixar de falar. Porque eles são importantes. Eles é que justificam tudo o que está acontecendo hoje. Nesse momento em que eu abro o terreiro já de candomblé, e que eu, quer dizer, dou o segmento, a casa, como uma casa tradicional de candomblé, eu tenho uma entidade que me ajudou muito. E foi um dos pilares. E essa entidade eu adquilei lá quando eu tinha sete anos. E esse nome é muito conhecido, porque muita gente me conhecia até através do nome dessa entidade, que é um Exu chamado Barabô. E esse Barabô, eu comecei a fazer uma festa para ele, que tomou um vulto muito grande na cidade. Por quê? Eu tinha um amigo jornalista na época, um grande amigo, Alonso Del Moura, e ele disse para mim, Você me dá uns convites dessa tua festa para me divulgar para umas pessoas? Eu falei, você me dá, eu peguei esse convite, você me deu. Mas, ingenuamente, e a festa tinha uma proporção, já era muito frequentada. Então, como a gente não tinha espaço, eu fazia ela do lado de fora, como se fosse uma quermessa. Na rua. Na raquinha, na rua, e fazia aquela festinha ali. E os vizinhos colaboravam, tinham me visto nascer, todo mundo ajudava, botava as suas mesinhas para fora. E o Alonso Del Moura me convida, isso em 86, ele me convida a sociedade caxiense, que até então havia uma sociedade fechada em caxias, de pessoas bem-sucedidas e outros com títulos ou cargos, médicos, advogados, juízes, e se compunham. E havia uma figura muito importante na época que ela promovia eventos, festas. E ela, ele me convida essa gente para vir. Em 86, eu até então era meio anônimo, porque eu estou no meu cantinho fazendo o meu trabalhinho direitinho. E essa gente vem para a minha casa, essas pessoas, nesse momento dessa festa, em 1986. Eu sempre fui muito caprichoso e muito delicado, com as coisas que eu faço. E esses convites, eu mandei imprimir para a época, era um convite em cambraia, em tecido. Nossa! E a gente mandava imprimir na tipografia mesmo, com clichê do símbolo. E eu mandei imprimir um convite no Barabô, e as pessoas ficaram encantadas, que era um lenço de cambraia. E acham, nossa, a festa deve ser boa. Vamos lá para ver. Eu já havia recebido pessoas dessa tal sociedade aqui, mas tudo muito escondido. Escondido. As pessoas vinham, eu lembro de um jornalista que vinha aqui, ele cobria o rosto quando entrava. E, de repente, está a sociedade de Caxias toda aqui, nesse grande evento, que era a festa do Exil Barabô. E virou uma febre, porque aí todos os jornais de Caxias, todos os meios de comunicação começaram a procurar, porque era um fenômeno, um terreiro que fazia uma festa na rua, e tinha, nessa altura, já vinha muita gente. E foi aumentando. Nós tivemos uma estimativa de 2 mil pessoas na rua. E eu fui cada vez ficando mais conhecido. E, na época, um advogado que fazia parte desse grupo começou a frequentar aqui em casa, e começou a trazer umas pessoas famosas. E eu muito, sem saber, meu Deus, como é que eu vou administrar, como é que eu vou lidar com isso. Mas eu conseguia me sair bem. E essa coisa foi crescendo. A festa foi tomando uma proporção, as reuniões tomando uma proporção, as pessoas começaram a assumir essa realidade para elas. Então, eu era um pai de santo, e elas vinham num terreiro de uma pessoa que elas confiavam, que elas acreditavam, sem nenhum medo de se expor. E eu achei que eu estava ganhando um mérito para a religião. Era um investimento. Não para mim, nem financeiramente. E nós sempre fomos pessoas... Não, estava dando uma dignidade à religião necessária, né? A religião necessária, principalmente naquele momento que já havia preconceito. A gente fala de intolerância hoje, mas era sempre... Nossa, ela vem lá de trás. E eu começo a receber essas pessoas. Aí, na época, o prefeito da cidade considerou a festa no calendário do município. Então, haviam duas festas... Ela só crescia. Só crescia. Uma do Santo Antônio, que era o padroeiro da cidade, e a do Barapú. Então, a prefeitura, não com verbas, mas ajudavam, apoiavam a iluminação, banheiros públicos, não sei o quê. Então, eu ganhei um respeito das pessoas e a casa ganhou esse respeito. Isso se dá à conta de trabalho, de dedicação, de entrega. Como eu era muito conhecido na cidade, eu precisava me manter sempre com muita disciplina, disciplina, porque eu também estava sendo observado. Disciplina é essa que veio da sua mãe. Da minha mãe. E o que me ajudou muito nesse momento. Então, eu precisava estar disciplinado nessa conduta, nesse sacerdócio. Eu não poderia ser mais uma pessoa comum. Eu nem conheci ser uma pessoa comum. Eu nunca fui, de verdade. E como é o relacionamento, os filhos da casa, comuns com os filhos da casa, com as personalidades, pessoas conhecidas? Com as personalidades da minha vida. Quer dizer, essa história começa em 86, quando vem algumas pessoas famosas conhecer, e isso foi se propagando, se propagando. Aí as pessoas famosas começaram a vir aqui. Eu acho que nesse momento eu estava tão preparado para receber essas pessoas, quanto a qualquer um tipo de gente, ou famosa, ou anônima, que eu lidava com isso com muita tranquilidade. E lida até hoje. Lida até hoje. Então, o mais fascinante é que esses famosos, quando chegam aqui, eles precisam se sentir confortáveis e à vontade, sem muitas bajulações, sem muitos protocolos. Eles querem estar no terreiro, no axé, sentindo a força do axé. Até porque o bajulado tem que ser o orixá. Os meus filhos interagem. Aí é que está o grande macete. É você deixar essas pessoas se sentirem buscando o que, na verdade, elas vieram buscar. Que é a força e o axé. Bajulações, claro que a gente precisa tratar as pessoas bem. Eu trato todo mundo muito bem. Mas essas pessoas... Queria dizer a vocês que nós fomos extremamente bem tratados, tá? Nós chegamos aqui, tinha uma mesa de café da manhã que a equipe não queria nem parar para gravar. Eu disse para ela que isso é amor. Eu sempre tive muita admiração pela cozinha. E eu por você, nossa, e eu por ele. Eu queria expressar isso de alguma forma. Esse respeito e essa admiração. E hoje eu tive essa oportunidade. Olha, e eu queria fazer com o senhor uma entrevista diferente, como nós fizemos. Eu sei que muita gente achou que a gente ia falar do orixá, né? Do como é o orixá. Vamos falar em outro programa. Mas eu queria que vocês conhecessem o Pai Celinho. Eu queria falar dele. Como ele começou. Como ele chegou até aqui. Porque é muito importante. Para esse momento que nós estamos vivendo. Claro. Nós estamos vivendo um momento de racismo religioso, de intolerância religiosa e de muita maluquice. Nós temos visto aí muitos vídeos de coisas que a gente não acredita. E que eu espero que vocês também não acreditem. Porque na religião não existe essa maluquice toda que estão colocando na internet. Na religião existe o respeito ao orixá, o respeito à casa, o respeito ao pai de santo ou à mãe de santo, ao yalorixá, ao babalorixá, que você tem que respeitar. Não é vergonha nenhuma você tomar a benção, você se ajoelhar. Nada disso. Tudo isso é normal. Você faz isso em qualquer religião. Qualquer religião, você chega numa igreja, a primeira coisa que as pessoas fazem é tomar a benção a um padre. Quando você chega num rabino, é o que eles fazem. É a mesma coisa. Então, assim, não existe diferença. Eu vou dizer uma coisa do fundo do meu coração. Eu quero que isso fique bem registrado. Essa minha diversão com você, ela vem disso também. Além de achar uma grande mulher, essa luta em prol da religião, das causas, de matrizes africanas, isso aí é uma coisa tão bonita de se ver alguém lutando com a gente, de braço dado com a gente, colocando, expondo a sua figura, essa trajetória de trabalho que a Luzia tem, essa perseverança que ela tem de acreditar na nossa fé, naquilo que a gente pratica, obrigado mesmo. Que Deus te abençoe. Eu é que tenho que agradecer. Pai Saelim, o senhor supera o que a gente espera de um babalô de chá. Eu, na minha opinião, na minha humilde opinião, o senhor é um pai. Pai mesmo. Porque ser pai não é fácil. E nós podemos testemunhar, não só eu, como a nossa equipe inteira, que o tratamento é o mesmo. Então, independe se ele recebe personalidades, ou se ele recebe pessoas comuns, ele trata com o mesmo carinho. Todas as vezes que ele esteve na Expo, religião, ele trata a todos com o mesmo carinho. Existe até uma certa comoção, que eu peço o Tony para segurar, que vai todo mundo para cima dele, e eu digo, Tony, deixa ele respirar, porque corre todo mundo. Mas o senhor tem esse tratamento com todo mundo. E era isso que eu queria mostrar. Eu queria mostrar o Pai Saelim. Obrigado. De verdade, nós vamos marcar uma outra entrevista para a gente conversar sobre o orixá. Que bom. Mas hoje eu queria mostrar o Pai Saelim. E nessa conversa tão agradável, feliz e saudável. Estou muito agradecido por esse momento, para nós podermos fortalecer os laços da nossa amizade. E queria lhe fazer uma outra elogia. Para mim, quem começa falando de mãe, não sei se é porque, para mim mãe é tudo, é tudo. Porque é desse ventre que a gente vem. Então é por isso que o nosso programa também tem um combate ao feminicídio. Porque eu acho que os homens precisam entender que se não fosse o ventre de uma mulher, eles não existiriam. Nada vem recebido. Tudo aconteceu no ventre de Maria. Então, deveriam respeitar mais as mulheres. Porque é uma coisa sagrada. O ventre de uma mulher. E a mulher por si, ela é sagrada. Então vamos dedicar a essa entrevista às mulheres. Essa mulher aqui honrosa, eu tenho tanto respeito e admiração à minha mãe, à minha irmã mais velha que me criou, à minha irmã mais nova. E a todas as mulheres que fazem parte desse universo. Os meus agradecimentos por vocês existirem. Só posso dizer o quê? Ora aí, eu, Fidelio Mano. Muito obrigado por nos receber aqui. Adorei. E aqui de antemão, no ar, quero convidar o senhor para uma campanha que nós vamos fazer, onde nós vamos convidar todos a nível nacional para que nós, no mesmo horário, nós estaremos fazendo uma oração, pedindo paz no mundo. E aí vou convidar o senhor que, por favor, esteja nessa corrente. Vamos estar. E que possa convidar todos os seus também para estar nessa corrente. essa corrente, ela vai parar numa... num local certo, num canal certo. Todos vão estar enviando ao mesmo tempo as suas imagens e nós estaremos fazendo essa corrente porque nós estamos precisando de ajuda. Eu acho que há séculos, há muitos séculos, o povo judeu clamou a Deus. E, nesse momento, nós estamos precisando todos, independente de religião, de clamar. Cada qual aquele que lhe fortalece com a nomenclatura que lhe é. Mas estamos precisando clamar por paz porque é muito importante. Ou, pelo menos, ainda a gente sentir essa paz que eu estou sentindo aqui. Que por mim não iria embora. parabéns. Muito obrigada por tudo, parceirinho. Juntos sempre, tá? E estaremos aqui, de volta, semana que vem, no mesmo horário, às 19h, na TV Alerja, o canal do povo. Tchau. Amém.